A carreata do Balanço Geral nos bairros começou em um dos lugares mais bonitos da cidade, o Lago de Nerópolis. Era para trazer a boa notícia aos moradores. O grande dia está chegando e fazer o convite. É sábado, tinga 4 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, mais uma festa imperdível. Por onde a carreata passava, chamava a atenção dos moradores da cidade. E a presença deles está garantida. Vou, se Deus quiser. Eu quero ganhar, em fé em Deus. Muito, muita expectativa. O próximo Balanço Geral nos bairros vai ocorrer diante dessa vista maravilhosa. É bem aqui ao lado do Lago de Nerópolis que vão sair os próximos três sortudos do estado de Goiás. A edição de número 88 do Balanço Geral nos bairros é para comemorar os 70 anos da cidade do doce. Na porta da prefeitura de Nerópolis tem muita gente preenchendo os cupons e colocando na urna. Caminhão de prêmios aí. Qualquer coisa é bom, mas o caminhão é melhor ainda, né? Serão três sorteios. O primeiro é de uma bolsa de estudos integral nas faculdades FAM Padrão. Para concorrer à bolsa, o cupom a ser preenchido é diferente. E será distribuído nas unidades da FAM Padrão em Goiânia, na Secretaria de Educação de Nerópolis e nas escolas estaduais da cidade. Estamos dando 100%. Por exemplo, se ela for fazer direito, vamos supor que ela vai fazer, escolha o curso de direito. São cinco anos, cinco anos sem pagar absolutamente nada. 100% total. Nós estamos muito satisfeitos porque é um sonho de muitos alunos, muitos jovens e também adultos. A gente teve muita procura de adultos que sonham em cursar uma universidade e que não tem condições de pagar por esse curso. O Arthur e o Isaac são estudantes de Nerópolis e juntos formam uma dupla sertaneja. Eles vão se apresentar no dia do evento. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou. O segundo sorteado vai ganhar um caminhão recheado de prêmios da Barão Alimentos. Eu acho que dessa vez a família que ganhar aqui o caminhão da Barão vai também explodir de felicidade, porque vem tudo novinho, viu? Tudo o presentão da Barão para o Nerópolis dessa vez. E por último, o outro sortudo vai levar três prêmios de uma só vez. Um ano de compras grátis no supermercado Estático, o presentão da construção da Irmão Soares e um caminhão de prêmios das lojas Novo Mundo. Nós queremos muito que o ganhador seja aqui de Nerópolis, né? Vai ser muito bem-vindo que ele possa fazer um bom uso dos seus presentes, né? Seus móveis, seus eletrodomésticos. A família que ganhar, ela vai ter uma tranquilidade aí por um ano, todo mês, ir lá no Tatico fazer suas compras, né? Ou seja, um super presente. E esse dinheiro que vai economizar aí vai poder comprar outras coisas para casa, né? Pode pegar os cupons ainda do Irmão Soares e Goiânia, mas no local do evento, aqui em Nerópolis, também terá os cupons, né? E convidar todos da região para vir participar, né? Será mais um grande evento e mais uma oportunidade de ganhar o presentão da construção do Irmão Soares. E é claro que a Prefeitura da cidade preparou muitos serviços para prestar à população. Vai ter distribuição de mudas, aferição de pressão e glicose, testes rápidos de HIV, sífilis e gravidez, atualização de cadastro único, bolsa família, renda cidadã e NSS digital. Para cuidar da beleza, tem as faculdades fã padrão, cuidando do corte, escova de cabelo, hidratação, limpeza de pele e designer de sobrancelhas. Tem também orientação jurídica, brinquedoteca para criançada, o projeto A Última Pedra para ajudar quem tem vícios e os anjos peludos nos bairros, dando apoio com orientação veterinária e sorteio de prêmios. Tudo isso com muita música boa, com a dupla Ed, Brito e Samuel. No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto O cantor Vitor Hugo Conforme eu vou bebendo a dor vai aumentando Talvez nesse momento você tá bem melhor E eu tô só, e eu tô só Janaína Quero o nome dessa fama com o nome de amigo E deixo o celular no sofá de casa Eu sei que ela O cantor gospel David Paniago O bonde Yang A banda Gru Quintal Eu, como o prefeito da cidade, nós teríamos que trazer no aniversário de 70 anos da nossa cidade Essa programação maravilhosa que o povo tá agradecendo muito, né? Que na verdade, é o aniversário da cidade, mas os presentes quem ganha é a população, né? E aí E aí E aí